Música Salve, salve galera do Central H3 Bem vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas Eu me chamo Fernando E se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais Todos os links estão na descrição desse vídeo Galera, está rolando o mês Geek na Amazon E eu já fiz alguns vídeos aí indicando quadrinhos Tem diversos materiais que estão com ótimos preços Eu já fiz vídeos de oferta relâmpago, vídeos da editora X e da editora Y Então dá uma conferida aí porque tem diversos quadrinhos que estão valendo a pena Vamos começar aqui com as publicações que chegaram no decorrer das semanas A maioria das compras eu realizei junto à Amazon Então se você for fazer a sua comprinha de quadrinhos ou também de livros e outras coisas Faça pelos links do canal Central H3, dando aquela força pra gente Vamos começar aqui com a publicação Cangaço Overdrive Publicação da editora Draco Do Zé Wellington e Walter Giovanni Eu pretendo resenhar em breve essa publicação Mais um material da editora Draco Socorro, Polícia da Amanda Ribeiro e Luiz Fernando Menezes Um quadrinho sobre o que a PM sofre e o que sofremos com ela Pretendo resenhar em breve também essa publicação O Idiota do André Diniz Uma adaptação do clássico do Fyodor Dostoyevsky É uma publicação que saiu pela editora Companhia das Letras Ou pelo selo aqui, Quadrinhos na Companhia Deixa eu ver, é Pelo Quadrinhos na Companhia O André Diniz é um roteirista de mão cheia Eu também curto esse novo estilo artístico dele O cara é fera E em breve resenha dessa publicação Rugas da editora Devir Material do Paco Roca Publicação muito elogiada Salvo engano ganhou alguns prêmios E eu pretendo resenhar ela pra vocês Esse aqui material em capa dura O Legado de Júpiter Vol. 2 Publicação da editora Panini Comics Material em capa dura do Mark Millar Com desenhos do Frank Whiteley Eu já resenhei o volume 1 desse material Eu acho simplesmente sensacional O Mark Millar consegue criar uma história muito empolgante Cheia de mistério Com reviravoltas Tem frases de efeito, clichês Mas tudo muito bem encaixado dentro da história É uma publicação de alto nível que eu recomendo pra vocês Black Sad Vol. 3 Alma Vermelha Da editora Sesi São Paulo Do Dias Canales E com a arte aquarelada do Guarnido O cara manda bem demais Quem curte uma publicação do gênero Noir Com thriller policial Vai adorar a série Black Sad Eu já resenhei os dois volumes anteriores São materiais totalmente acima da média Então fica a dica pra vocês Do selo Gold Edition Sério, capa dura É pesado mesmo E olha o tamanhão desse formato Eu acho que eu mostrei Num vídeo que eu tava falando De uma promoção da Amazon Tava ali em destaque na estante E aqui eu tô mostrando pra vocês É do Dmitry e do Albert Vai ter resenha em breve Deste material aqui Agora DC Comics com Superman Terra 1 Vol. 3 Do J. Michael Strazinski É uma publicação que trata-se de um Elseworld Ou seja, da Terra 1 do universo DC Onde os artistas têm uma maior liberdade De contar as histórias dos personagens mais clássicos da DC Já tem Batman Terra 1 Mulher Maravilha Terra 1 Salve engano do Lanterna Verde A editora Panini prometeu Mas ainda não lançou É uma publicação que eu venho acompanhando E tem histórias acima da média Eu acho que vale a pena você conferir Pra finalizar a Marvel Comics Com coleção Marvel Terror A Tumba do Drácula Vol. 7 Eu tô devendo Na leitura dessa publicação Tá tudo acumulado Mas é um material que eu tenho certeza Que durante os anos aí Eu vou tirar um tempinho pra ler Aqui tem a participação do Doutor Estranho E o Drácula no universo Marvel É um ser mega poderoso É uma publicação que eu acho que vale a pena Você que gosta do gênero terror Agora as breves resenhas com Mulher Maravilha É a edição número 13 mensal da editora Panini Comics E como eu prometi É a última edição que eu tô comprando Fecha a fase do Greg Ruka Vai assumir uma outra equipe criativa Agora o título da Mulher Maravilha Começou muito bem Mas depois teve altos e baixos Mais baixos do que altos O Greg Ruka fecha todas as pontas aqui Pra que o próximo roteirista Assuma o título sem tantos problemas É aquele lance da Mulher Maravilha Se sentindo enganado Usar o laço da verdade em si mesma Descobrir sobre a Ilha Paraíso Que ela não tinha mais acesso Ele até fecha de forma razoável Mas não é exatamente muito empolgante Depois tem aquele retcon Mostrando a Mulher Maravilha Encontrando o Superman, o Batman Uma espécie de aliança Que eles fazem ali Utilizando o laço da verdade Não é uma aliança Mas no sentido deles mostrarem Que todos na verdade querem fazer o bem Ou pretendem salvar o planeta Terra É uma edição que fecha Algo que já vinha meia boca Então eu diria que essa fase da Mulher Maravilha Tá longe de ser uma sequer mediana da personagem Doutor Estranho, a edição número 4 Publicação da editora Panini Comics Essa série que eu retomei Após comprar a edição perdida Número 3 Eu tava comprando as demais Mas ficou aquele buraco Parei na edição número 2 Tô lendo e pretendo resenhar pra vocês Nós temos aqui o especial Os Dias da Magia Que obviamente está atrelada A série do Doutor Estranho Eles que estão sendo caçados Os seres mágicos Por uma entidade Até então não exatamente revelada E vai mostrar aqui A perseguição que Outros seres mágicos Do universo Marvel Estão sofrendo Uma dúvida que eu tenho É que parece que Alguns personagens Marvel Estavam mortos Eu não sei qual a fase Alnil e Aldiforon Eles voltaram Não sei se a talismã já tava morta O xamã da tropa alfa Dentre outros personagens Místicos da editora Mas enfim Aqui nós vamos acompanhar Eles tentando Aqui o voodoo Se desvencilhar Desses ataques Com relação Aos seres místicos Do universo Marvel Conta com uma boa arte Publicação Que valeu a pena E daí nós temos Doutor Estranho É edição número 5 Continuação Exatamente dos últimos Dias da magia Onde nós somos Apresentados De forma mais Enfática Com relação ao Empiricul Que é o grande Cara por trás Da caça Dos seres mágicos Dentro do universo Marvel Então os personagens místicos Estão acuados Eles precisam Contra atacar Mas a legião Que segue o Empiricul É realmente Muito poderosa É revelado também O que tem por trás Desse lance aí De querer Essa sede De matar a magia E obviamente O Doutor Estranho Junto com os seus aliados Que estão reclusos Eles precisam encontrar Outras fontes mágicas Mesmo que pequenas Para poder encarar A legião Do Empiricul Eu venho gostando Bastante Desse trabalho Do Jason Arrow A frente do Doutor Estranho Não é nada Genial Nada espetacular Mas eu acho Que é uma boa Diversão Que eu estou tendo Lendo essa publicação Os desenhos Do Chris Beccalo Eles variam Tem horas Que são bons E em outros momentos Não tanto assim Mas é uma série Que eu acho Que valeu a pena Eu continuar comprando Então é isso Daí galera Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Não esqueça De dar o seu like E se inscrever Aqui no canal E se for fazer Suas comprinhas Faça pelos links Do canal Central HQ Um abraço Para todos Fui E se inscrever